E aí e fala aí galerinha do Pefegzale mais um vídeozinho aí trazendo para vocês dessa vez um vídeozinho aí muito aguardado do canal beleza minha recomendação para starter 3.25 Serum of Calgur's beleza que começa no dia 26 de julho às 5 horas da tarde beleza gente mas antes de eu falar para vocês as Bios eu gostaria já de deixar algumas coisas antemão antes que as pessoas confundam tá bom é a escolha dessas builds aqui é como eu disse são as minhas recomendações existem diversas builds mas a gente mas a gente não pode escolher todas as Bios essas seriam as possíveis Bios que eu poderia estar tar uma temporada tranquilamente mas a gente só pode escolher uma e a gente vai jogar com aquela Bude ali mesmo tá bom de antemão só algumas perguntas beleza o que que tem que ser uma starter na minha visão viu diz que não precisam de nenhum equipamento específico para progredir o que que isso quer dizer gente e no final ele pode estar usando o mês de blood que no final ele pode pode estar usando Red Hunter tá etc mas no começo ele não precisa de nada certo é simplesmente você vai pegando equipamentos brancos mágicos raros únicos e vai melhorando seu personagem conforme ele vai andando ele não tem nenhuma nenhum requisito ou pré-requisito para começar a build é uma build que é simplesmente você vai andando ele linearmente vai melhorando seu equipamento conforme você vai andando custo de 0 até 10 de vale para você abrir o atlas tá gente abrir atlas seria de tier 1 a tier 16 até mais ou menos ali as suas quatro estones mas vem o berelder niter of the world ser em exarge tá lembrando que essas 10 de vai gente são apenas assim referências tá então assim às vezes só os equipamentos que você pega ali 45 link com um pouquinho de conhecimento você já consegue progredir algumas pessoas vão precisar de mais curso outras pessoas vão precisar de menos conheces mas aquele curso assim zero gente você pode começar ela tranquilinha vai fazer na sua base econômica e vai andando objetivo de uma starter tá bom Farms básicos tá gente quando eu digo para vocês Farms básico não é aquelas coisas com Scarab e ful bufada de atlas por não sei o que ela não gente é fazer Farmsinho básico você fazer uma Expedition básica um ritual básico uma Blight básica tá nada sem aquele monte de coisas explodindo um monte de bicho saindo porque primeiro que você não tem esse todo esse poder para você conseguir fazer então você tem Farmsinhos mais tranquilos tá gente sem muito buff porque senão os vídeos acabam não aguentando tá bom e quatro tá é essas duas são aquelas viu gente que são comprovadas e passaram no pet notes então essas builds são assim assim qualquer uma delas que você começar se você fizer certinho provavelmente você vai conseguir progredir no seu jogo tá bom então assim só caráter de curiosidade rapidão então primeiro você vai passar ali a os dez atos os dez atos né então passou os dez atos pega tudo que você poder achar no chão ali tranquilinho chegou ali perto do Atlas de tiro uma tier 5 você pode começar a fazer o seu Farming tá gente é diferente Delve raiz te aboite ritual Expedition Brit Harvest qualquer coisa que você possa levantar um pouquinho de currência tá bom depois você melhora o seu equipamento vai de tier 6 até mais ou menos tier 11 tá bom melhora para começa a tentar dar um mexe um pouquinho de escarabre faz um pouquinho de um sindicato faz um pouquinho da mecânica que você achar mais interessante e aí você corre de tier 12 até tier 16 tá bom gente a gente nem vai colocar tier 17 aqui tá bom tier 17 aqui seria o finalzão beleza e aqui é onde que a sua build já vai ter que estar mais confortável você vai poder tá brincando objetivo é pegar as quatro o atos Tones Beleza se nem ex-arch e ter off the words Maven e Berelder tá bom e dali e aí para frente aqui começa investimento é a sua build pode sair ela já não é mais uma starter né você já começa a utilizar ela mais por endgame começa aí para frente começa a melhorar e começa a andar lembre-se que todas as builds gente tem progressões tá gente lembra-se daquele negócio arma de bronze arma de prata arma de ouro arma de diamante sabre de luz RGB três cores velocidade turbo bateria da vizinha tá bom sempre estejam parando e progredindo gente nunca se esqueça disso aqui ó tira uma boa tier 5 é uma barreira tier 6 a tier 11 é uma barreira tier 12 tier 16 é uma barreira tá bom então se você acha que qualquer um desses locais tá difícil é só você ir voltando tá ou você ir progredindo caso você tenha necessidade tá bom e aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre as starters Beleza primeiro sorte que eu vou recomendar para vocês é o rex blast trickster do ventrua Beleza na liga passada eu comecei de rex blast saboneteiro que eu achei que foi bom nessa temporada eu quero começar de rex blast trickster que provavelmente será a minha starter ainda tá pronto ou passivos de algumas modificações tá bom e aqui ele vai explicar tudo o que você tem que saber sobre a build ele é um ótimo sanctum farmer caso você queira é tá farmando o sanctum rex blast mine trickster do ventrua tá bom aqui ó do o ventrua Beleza essa build gente ela sofreu alguns nerfzinhos em relação a Grace tá que perdeu um pouquinho da camada defensiva dela mas a questão de dano e build a ela construção dela ainda continua igual tá bom Lembrando que mine não é para qualquer um mine trap totem não é para qualquer um então se você vai jogar com esse tipo de build é bom você dá uma treinadinha e dá uma olhadinha tá bom ex blast mine trickster dessa vez Beleza próxima build tá bom é a Arquemage Frostbolt of Ice nova do Gorata tá bom antes do pessoal já começar a chiar gente ela trabalha com uma gema transfigurada é Bios que trabalham com gemas transfiguradas a gente no começo de temporada é um pouquinho mais complicado então você tem que criar um caminho para você poder chegar até lá então aqui no Guia do ventrua ele já trabalha com Arquemage desde o comecinho e aí a hora que você conseguir ou farmar no labirinto ou comprar a gema que provavelmente no começo da temporada pode ser que esteja um pouco cara é você vai te usando a árvore dele todos os equipamentos que ele fala que ele ensina bonitinho como é que você fez mesmo com com um buff mesmo com alguns nervos e ele conseguiu tapar todas as lacunas e fazer com que a build ficasse certa de novo tá mesmo com o nerf na inspiration ele conseguiu resolver nos anéis mesmo com o Nerf da Aura ele consegue resolver a com algumas paradinhas que ele colocou aqui no Guia tá bom então Frostbolt of Ice se inova tá lembrando que é uma gema transfigurada mas ele indica para você certinho o caminho como que você faz para chegar até lá tá bom gente sabe o dia magnífica para começar uma pena que ela é pesada tá então se você pretende jogar com ela dá uma testadinha antes porque às vezes eu pensei pode não tá bom vou dar uma peidada tá bom é do vento do Gorata tá esse que é do Gorata beleza outra vez que eu acho que é bem interessante tá na liga passada eu também recomendei ela é a explosivo trap do Fearless Dumb tá bom cara esse guia é sensacional gente tipo assim ele pegou você pedaço por pedaço mostrou tudo que você tem que fazer tudo que você tem que pegar tudo que você tem que montar é mesmo com as modificações que teve na 3.24 ainda continuou sendo uma build excepcional tá bom muda algumas coisas aqui muda algumas coisas ali tá gente mas a o corda build ainda continua sendo é muito muito interessante tá E aqui você pode estar dando uma olhada nas coisas que ele tá fazendo e tudo que ele pega até ele chegar na sua versão final tá bom é exclusivo trap gente é jogo de trap beleza então assim também não é para todo mundo eu acho que o pessoal tem que testar antes tem que ver se é isso que ele quer e é uma build que você pode começar tipo assim sério mesmo é pedacinho de pau da Ilha da Maré e vai até o final explode tudo que você achar no meio do caminho beleza explosivo trap do Fearless Dumb bem legal eu acredito que ele vai atualizar essa build aí também beleza próxima build que você vai trabalhar com gemas transfiguradas tá bom gente então você tem que tomar um pouquinho de cuidado mas ele vai explicar certinho para você o caminho que você vai trabalhar com gemas transfiguradas o que você vai fazer para você conseguir chegar até o momento em que você vai pegar a Blink arrow e a miro arrow transfiguradas tá o Bombarding clone prismatic clone beleza então ele vai mostrar algumas técnicas que ele inventou aqui também novas já programada para 3.25 tá bom sabe hoje é sensacional tá gente cliar dela magnífico de peça dela magnífica ela vai perder um pouco na camada defensiva porque todas as aulas todas as classes que precisava de determination perder um pouquinho mas gente sensacional desde como que você vai craftar o seu boa agora tá bom e como que você vai craftar o seu quiver como que você vai fazer as suas coisas tá bom Bama Blink arrow mirror arrow do Waffles beleza gente bem legal bem interessante e eu acho que vai tá aí bem legalzinho só lembrando é uma build que tem gema transfigurada tá gente gema transfigurada no começo principalmente se for muito requisitada ela pode ser um pouco cara ou você corre labirinto ou você continua farmando com uma build alternativa até você poder migrar para Bama tá bom mas aqui no guia dele ele explica tudo certinho que você precisa saber beleza a próxima de gente sumo reje spirit poison tá sumo reje spirit poison não mudou desde a 3.22 o belormage tem guias bem muito interessantes relacionados a ela tá você pode estar jogando de sumo reje spirit tranquilamente sem nenhum problema pode levar ela do começo até o fim certo é sem nenhuma dificuldade mas nesse caso aqui é a sumo reje spirit para você poder migrar para a próxima build que eu vou falar para vocês que que é a rola relic of conviction tá bom e a rola relic of conviction foi uma das melhores builds que eu joguei na temporada passada e novamente a sumo relic of conviction ela é uma gema transfigurada tá gente então é você vai precisar de alguma forma para poder chegar nela e ela tem algumas condições para você poder fazer com que ela rode com uma certa eficiência por isso que eu recomendo que vocês vocês levelem de sumo reje spirit que eu vou deixar a referência para vocês farm os equipamentos cara não são muitos equipamentos que você vai precisar basicamente o que que você precisa para sumo relic rodar é a sumo relic of conviction a lance em seu off spring e uma forma de você conseguir 100 porcento de chance do Poison para Minion no caso são as abissais de os que você pode formar desde dois e tiram até tier 16 tá bom e é uma build que é bem 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 é interessante é caso vocês queiram ó tá dando uma olhadinha propaganda que rapidinho tá bom e o melhor mês ele mostra certinho aqui como que seriam os caminhos para você poder chegar até lá também de uma maneira eficiente tá bom e assuma um um relic eu acho que é uma build é maravilhosa caso vocês queiram tá usando a sumo rei de espírito para poder chegar até aquele momento se você quiser usar sumo rei espírito até o final pode usar se você quiser para sumo role relic of conviction também pode utilizar tranquilamente Beleza então essa gente são as minhas recomendações aí cinco builds para que eu recomendo para vocês poderem começar 3.25 tranquilos sem nenhum problema tá gente são builds assim cara que bota minha mão no fogo e elas são boas eu já testei eu joguei com elas na temporada passada eu sei do potencial delas e elas passaram ilesas no pet notes tá bom então são builds que estão aí bem interessante não são difíceis de fazer e se você tiver aí um pouquinho de paciência farm sorte você consegue né progredir com elas muito bem tá bom durante os próximos dias eu ainda vou trazer agora as experimentais tá bom gente então o pessoal tá aí Ah mas ela tem até as milis não falou nenhuma milina build da mili certo e eu vou agora começar a procurar as builds experimentais que são aquelas que o pessoal vai querer começar mas não são testados então a gente deixa ali né tomara que dê certo mas vamos ver dali para frente Beleza então essas aqui são as starters que eu recomendo para 3.25 Beleza então galerinha muito obrigado aí e até uma próxima falou